O Rui Carreiro O Rui Carreiro O Rui Carreiro O homem virá Para frente A Paraíba É pequenina Mas valorosa O Rui Carreiro Que tornará Vitoriosa O Rui Carreiro Nós vamos vencer Esta campanha Nesta eleição Paraibanos Avante, avante Não temos medo De intimidação O PC Vista Valente e audaz Mas temos Os testos Para a vitória A Paraíba Sumprirá feliz Todo o carneiro Para a nossa glória O Rui Carreiro O Rui Carreiro O defensor Da nossa gente A nossa terra Comentirá Para a frente A Paraíba É pequena Mas valorosa O Rui Carreiro O Rui Carreiro Me tornará Vitoriosa O Rui Carreiro O Rui Carreiro O Rui Carreiro